Dinheiro. Qual é o que está faltando aí? Está faltando o... O M D. D. D é o quê? O D e o I. D. O D e o I. D, I. E esse próximo aí é o quê? Esse aí é o I. Não, é um cabide. Qual é o que você vai colocar aí? Esse. Cabide é o D e o I. Cabide. Vai, escreve aí. D. Não, aqui, no final. Aqui que você vai copiar. Escreve aí o D e o I. Você não está enxergando esse quadradinho aí, não? Nem eu estou enxergando. E o I. 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 Agora o próximo é o quê? Isso aqui é o quê? Doce. Qual que está faltando aí? O Dó. O Dó é o quê? É o D e o I. Isso. Escreve aí. D e o I. Dó. D e o I. Doce. 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 E leva o D e o I aqui, ó. Dentro desse quadradinho aqui, ó. E o H. E o O, né? E o O. Aí essa menininha aí é o quê? Está parecendo mais o nome de uma pessoa, né?